Olá, está no ar a Estação Cultura e hoje vamos falar de teatro com as novidades da tribo de atuadores Oi Nós, aqui através. Confira também a exposição Potência da Pintura, de Antônio Dias, em cartaz na Fundação Iberê Camargo. Temos também o comentário de cinema da jornalista Jaqueline Schala, da Rádio FM Cultura, e começamos com música. A MPB é a principal atração de um sarau aberto a novos compositores. Ah, meu coração, quem nunca amou O clube da MPB é um projeto de valorização, de divulgação da música brasileira e a ideia é exatamente abrir um espaço para essa música. Tanto para a música que já é conhecida, mas é muito pouco tocada nas rádios, a MPB praticamente não é tocada nas rádios, com exceção Honrosa da Cultura e algumas outras, mas então a gente resolveu abrir esse espaço e criou esse projeto. Tem uma banda que faz reinterpretações de músicas já conhecidas e tal, e tem um espaço dentro das edições do clube que é um espaço para a música autoral, para mostrar a música do Rio Grande do Sul, uma música feita no Rio Grande do Sul. Este é o motivo que leva músicos e público a se encontrar há três anos, a música popular brasileira. A gente meio que passeia por todos os gêneros, samba, bossa nova, eventualmente choro. O choro é mais complicado de cantar, mas em alguns momentos a gente já fez encontros, samba e o choro. Canções variadas, baião, enfim, todos os gêneros, o que importa é que seja música de qualidade. Raramente eu faço alguma aparição como cantor. A minha responsabilidade aqui é acompanhar todos que vêm aqui, que vêm cantar, então eu atuo só como músico. Mas algumas vezes, quando me pedem, eu canto alguma coisa minha. Todas as quintas-feiras de março, o palco dos saraus é o meme santo de casa. Uma das características deste espaço é estar aberto à troca e à convivência. O microfone fica aberto, mas assim, não é karaokê, não é aberto para qualquer um, entende? Ah, eu vou lá cantar um pouquinho no meme. Não é bem isso. A ideia é um espaço qualificado. Então, quem sabe já cantar, quem já tem alguma experiência de público e tal, pode ver que será muito bem recebido. As novas músicas que eu tenho conhecido é quando há os eventos das edições do Clube, que é uma vez por mês, em que se homenageia sempre uma figura importante da nossa música popular brasileira, tal como Chico, Caetano, Vinícius, que a gente já fez nessas 14 edições, né? Então, aí tem os convidados, aí tu interage com as pessoas que são convidados. A gente exercita muito a capacidade de percepção do músico, porque as pessoas vêm cantar músicas que, às vezes, que tu não tem, não tá acostumado a trabalhar com elas no dia a dia, e aí tu é obrigado a puxar pela cabeça e buscar lá no fundo, pra ver se tem alguma lembrança, e o conhecimento musical também, né? Aí tu tem que ter essa capacidade. A programação musical no Meme, neste mês de março, está extensa. Entre as atrações estão compositores da nova geração, como Daniel Debiage e Edgar Parobé. Eles aproveitam este palco para lançar os seus primeiros discos. Em outros dias da semana, gêneros como jazz também integram a agenda do espaço cultural. E agora vamos falar de cinema com a jornalista Jaqueline Schala, da Rádio FM Cultura, já que hoje você comenta o filme Pernambucano Eles Voltam, que está em cartaz no Cine Bancários, é isso? Exatamente. É um filme do Marcelo Lordeiro, e olha, é mais um petardo do cinema pernambucano. O cinema pernambucano que tem colocado nas telas algumas das principais preocupações da vida urbana de hoje em dia. É o caso desse filme também, só que esse filme tem uma construção de fábula, de história para crianças, assim. É a história de dois irmãos que são abandonados pelos pais numa estrada, no meio do nada, eles estavam brigando dentro do carro, aí esses dois irmãos, como uma espécie de punição, os pais mandam, não, desçam aqui. Aí eles descem. E aí a gente sempre imagina, bom, os pais vão voltar, vão voltar. Aliás, o título se refere a isso, né? Eles voltam, só que os pais não voltam. E aí o irmão, que está com a menina, resolve ir procurar ajuda, vai para um posto de gasolina, atrás de ver se os pais não estão lá e tal, e também não volta. E ela, sozinha, passa a noite na estrada, a Maria Luísa Tavares. E nessa estrada começa a transformação dela, porque largada ali, no meio do nada, primeiro ela vai para um assentamento de sem terra, ela é levada por um menino para esse assentamento. E lá, então, ela conhece uma realidade do mundo que ela jamais imaginava que existisse. Quer dizer, é o filme que te abre para a visão do outro, né? E olha que lindo, tem ainda a música do Milton Nascimento, né? Tudo o que você podia ser da época do Clube da Esquina. O filme é sobre isso, é sobre descobrir o outro e de quanto a nossa classe média e a classe alta estão isoladas do mundo, né? Desse acampamento, daí ela vai para a casa de uma empregada doméstica, a empregada doméstica tenta entregá-la a uma delegacia de polícia, não consegue e acaba levando ela para as faxinas que ela faz. Então é muito engraçado, porque a menina vai para a casa que ela costumava frequentar e que, inclusive, eram iguais aos dos pais dela, e lá ela descobre, então, que ela tem que trabalhar, né? Que ela tem que ajudar a fazer essa faxina. O filme é sobre a descoberta do outro e é um olhar absolutamente sensível e intimista do Marcelo Lordeiro. Ele constrói o filme sem muitos diálogos, são imagens muito bonitas do Ivo Lopes Júnior. Esse filme foi, inclusive, muito premiado no Festival de Brasília de 2012, demorou bastante para chegar aqui. A própria Maria Luísa Tavares recebeu o prêmio de melhor atriz, ela e a outra menina, a Elaine de Moura, que faz A Filha do Sem Terra ali. A Elaine, inclusive, usa o mesmo nome que ela tem na realidade, quer dizer, tu vê que são interpretações bem realistas, calcadas no neorrealismo. É um filme muito legal de se ver e esse filme tem tudo a ver com, por exemplo, o som ao redor. Em certo momento, as duas meninas sobem no topo de um prédio, no Recife, e tentam enxergar o mar. E aí elas se dão conta, né? A gente se dá conta da verticalização da cidade, de como a cidade mudou e não engloba mais o ser humano. Jaque, no sábado tem o programa Na Trilha da Tela, a partir das 7 horas da noite, na Rádio FM Cultura. Neste final de semana, qual é o tema? Clube de Compras Dallas, aquele filme que deu os Oscars de melhor interpretação masculina para o Matthew McConaughey e para o Jared Leto. E tem uma trilha sonora extremamente eclética, tem de tudo um pouco, tem um pouco de blues, tem de country, tem até dance music. Vale a pena, vale a pena escutar. Legal, Jaque, obrigado. Então, até quinta-feira que vem. E agora fique com as dicas da nossa Agenda Cultural. Eu acho que vou ir por um pouco, se você quiser. Hoje o grupo Jota Quest se apresenta no Opinião. Depois de cinco anos sem lançar um álbum, a banda mineira volta para a turnê seu novo trabalho, Funk Funk Bum Bum. O show começa às 23 horas e tem a abertura de Edu Conte e sua banda de apartamento. Você chegou e nem dava pra sede Me desejou que faz tudo de vez Amanhã o espetáculo Games Classic Show poderá ser visto no Teatro do Bourbon Country. O concerto traz temas de videogame executados por uma orquestra de 45 músicos, um coro de 12 vozes e uma banda de rock. A gente faz um breve intervalo e no próximo bloco vamos conhecer a nova exposição da Fundação Iberê Camargo com a obra de Antônio Dias e também algumas atividades do grupo Oi Nós aqui através para este mês de março. Um instante só. Tchau. Tchau.